coleção de bonés trucker da quicksilver aqui na white praia coleção de bonés trucker uma das coleção uma coleção de bonés mais variadas da quicksilver ele é um bom ele é uma coleção de bonés que tem basicamente todos os tipos de cores e estilos abas que você pode querer então tem para todos os gostos basicamente mas que todos têm em comum são suas qualidades primeiro a parte frontal dele aqui é uma fadada é uma parte aqui bem confortável feito um tecido bem macio então não vai passar a cabeça não vai assar não acontecer nada é uma coisa que vai realmente bem confortável aqui vocês podem ver aqui ó é bem macio realmente é um tecido bem bacana aqui que absorve suor então sua cabeça não vai sua testa não vai soar não vai transpirar ele possui também aqui as faixas de absorção também são bem mais confortáveis o comum são uma fadadas macias né e claro né ele tem né esse estilo de boné aqui que é conhecido atualmente como boné caminhoneiro é que aquele boné que de redinha né que a transpiração dele é muito boa a transpiração dele é bem bacana aqui então né como basicamente ele é todo furado sua cabeça não vai soar não vai transpirar não vai pesar o fecho dele aqui é esse fecho aqui slip né que é o fecho que você basicamente ajusta então ele é tamanho único serve para todo tamanho de cabeça você não precisa se preocupar se vai caber ou não né e basicamente aqui na alma de praia nós temos é grande diversidade de bonés é troca esse aqui que tá na minha mão ele é o boné ao imp né o ao imp é um boné que é azul aqui com com o com a aba vermelha né é uma aba reta que podem ver é a barreta com o logo aqui em relevo bordado bem bacana bem bonito e além desse nós temos o gelente né o gelente é um boné com o logo colado aqui né com logo bem diferente vocês podem ver ele é bem diferente do padrão da quicksilver é um boné bem bonito também almofadado igual ao imp né ele é a barretta tem uma cor mais tradicional que é preta a gente tem aqui o nation o nation é um boné que também tem um logo diferente né você pode ver aqui que tá a bandeira do reino unido né o jogo de cores vermelho preto e azul é bem bacana né também é a aba curva também aqui tem todas as qualidades do anterior e é um boné bem bacana aí tem aqui o header o header é um boné com uma cor mais diferente né ele é um cinza mesclado o logo aqui dele é bordado diferente dos anteriores aqui o logo é bordado bem bacana aqui bem bonito parecido com a whip nesse aspecto né a aba dele é curva também e por último nós temos aqui o fome eo 3d né o truque 3d a basicamente a diferença entre os dois é a a a a parte de baixo deles é da da aba que o 3d ele possui aqui esse logo da quicksilver e o fome não tirando isso eles são basicamente o mesmo modelo né é o logo aqui que podem ver ele é colado bonito também ele é em relevo né também almofadado bem bacana e todos os modelos e muito mais você pode encontrar na matepraia.com.br